Olá, mulheres lindas! Olá, seres de luz! Hoje estou aqui para mais uma resenha de agenda. E a agenda que eu vou fazer resenha hoje é a agenda Natureza Feminina 2021 da Sete Pétalas. Então, vem comigo porque ela está com cheirinho de nova. Chegou essa semana e eu quero contar para vocês como que é essa agenda cheia de funções, bem bacana. Quero mostrar para ti os detalhes. Então, vem comigo! Então, começando a nossa resenha dessa agenda das Sete Pétalas, que tem o nome Agenda Natureza Feminina, eu quero te mostrar aí como é que foi o unboxing, quero te mostrar como é que chegou essa agenda aqui em casa. E eu encomendei a agenda no dia 17 de outubro, na pré-venda da agenda, e ela chegou no dia 23 do 12. Então, dá para contar como um presente de Natal, né? Ela chegou super rapidinho aqui em casa, né? Claro que esse envio do dia 17 de outubro até 23 de dezembro, teve esse espaço grande de tempo porque era uma pré-venda. Então, era uma ação primeiramente de recursos, de angariar recursos para a impressão que depois aconteceu para daí o envio ser feito. Mas entre a data da postagem da agenda, até ela chegar aqui em casa, foi bem rapidinho. O valor que eu paguei nela foi R$ 77,90, porque eu comprei ela na pré-venda, o valor total dela é R$ 82,00. Aí eu ganhei o frete gratuito e mais um desconto de 5%, então deu R$ 77,90. Algo que eu achei super bacana dessa agenda, principalmente por esse movimento, né? Dessa pré-venda, eu adoro comprar realmente nas pré-vendas, as agendas, tanto no sentido de ajudar realmente a produção desse material, dessas agendas, como também porque eu já fico com vontade de ter agenda, adoro ter agendas, cadernos. Eu escrevo muito, faço muitas anotações, então eu adoro realmente ter esse material. E essa agenda de 2021 das sete pétalas, a agenda natureza feminina, o que eu achei super bacana da pré-venda foi que assim que o pagamento foi autorizado, foi, enfim, confirmado, a gente tinha acesso ao buquê Sete Pétalas, que é uma coleção de textos de edições anteriores da Agenda Natureza Feminina. Então, essa agenda desse ano de 2021 é a terceira edição, eu nunca tinha comprado a Agenda Natureza Feminina antes. Ano passado, não, no caso, 2019 para 2020, é que eu fui conhecer o projeto delas, mas aí eu já tinha comprado outras agendas, outros cadernos, acabei não comprando, mas fiquei ali de olho para esse ano eu comprar. E assim que o pagamento foi confirmado, como eu dizia, a gente recebia esse arquivo do buquê Sete Pétalas, que era essa coleção, então, de textos de edições anteriores. Uma lindeza de textos, uma lindeza de diagramação. Então, eu achei, assim, muito bacana, porque eu, assim que eu compro, eu já fico com vontade, né, de ver o material, já fico com vontade de saber que textos, que imagens, que conteúdos vai ter na agenda ou que novidades. E aí, quando eu recebi essa coleção de textos, esse buquê de textos do Sete Pétalas, eu achei o máximo, porque eu realmente fiquei ali lendo esses textos, fiquei vendo esses materiais que são das edições anteriores, até chegar à edição desse ano fisicamente, né, aqui em casa. Então, o buquê Sete Pétalas é um arquivo digital, e eu fiquei lendo esses conteúdos, esses textos das edições anteriores, até chegar à agenda física. Também, nessa mesma ação de pré-venda, junto com o buquê de textos do Sete Pétalas, veio também uma planilha financeira e um vídeo tutorial ensinando a usar essa planilha financeira, que eu achei também muito bacana. Então, também eu consumi esse material até chegar à agenda física. Então, eu achei muito bacana isso, porque às vezes, nessa demora, nesse tempo que leva da produção até chegar, a gente fica assim, né, sem fazer nada, esperando a agenda chegar. E eu achei muito bacana essa ideia, esse movimento das Sete Pétalas, de disponibilizar um conteúdo para quem já tinha comprado na pré-venda, até chegar à agenda fisicamente. Então, te mostrando as agendas, a agenda e o planner, eu achei isso também uma lindeza. Como tu pôde ver aí no unboxing, tem o planner semanal, e tem a agenda propriamente dita da Sete Pétalas, natureza feminina. Então, vamos primeiro à agenda. Aqui, deixa eu te passar as medidas. Então, as medidas da agenda é 21 por 15,5. Sem contar o espiral, tá? Então, a agenda em si é 21 por 15,5. A quantidade de páginas, eu não sei, porque realmente não vem o número de páginas nas agendas, mas ela, eu quero te dizer que ela é bem grossinha. Ela realmente vem com mais páginas do que a maioria das agendas. Ela é bem, bem, bem grossinha. A capa dela é bem resistente. Também achei isso bem legal, porque a gente tá pensando num material que vai ficar no mínimo um ano com a gente, né? A gente vai tá usando ali diariamente durante um ano, né? E a capa dela realmente é bem firme. A capa dela é bem grossinha, bem resistente. Adorei isso. Vem com um elástico pra te fechar. Acho também muito bacana isso, né? Pra ela não ficar se abrindo. Solta, né? E vem com uma fitinha azul para marcar a página. Então, vem com uma fitilha de marcação de página. O planner, te mostrar que vem junto. Então, quando tu compra a agenda, veio o planner semanal. E aí, na capa do planner diz o seguinte. Seja livre para criar a sua semana, mas me leve com você na sua bolsa ou bolsão, aonde quer que você vá. E eu achei esse planner o máximo. Adorei, adorei te mostrar aqui. Já vou começar a te mostrar ele aqui por dentro. Ele é bem fininho, como tu pode ver. Aqui, ele é bem fininho. Ele também é bem maleável. E eu achei, assim, essa ideia de realmente levar ele na bolsa, bem bacana. Tanto pela ideia, propriamente, da agenda mesmo, da natureza feminina ser maior, ser mais grossa, mais rígida. Pode ser que tenha pessoas que não gostem de andar com ela na bolsa, ou gostem de andar com uma bolsa pequena, ou, enfim, não gostem de andar com muita coisa com volume. Então, é só tu levar o planner e aí tu anotar aqui, ó. Como tu pode ver, aqui tem os dias. Aí, aqui, os dias da semana, os cinco dias da semana maior. E o sábado e o domingo, aqui embaixo, menor. O espacinho da gratidão, né? Super importante. Aqui do lado, nós temos o calendário. Aqui, as metas da semana. E aqui embaixo, sempre tem alguma mensagem. Então, aqui, atividade semanal, uma dica. E tem algumas partes que têm citações, aqui na atividade semanal. Deixa eu ver. Tem outras aqui. Aqui, por exemplo, tem uma explicação, falando um pouquinho sobre o ciclo menstrual. Então, são dicas, citações. Aqui, falando de um óleo essencial. Bem bacana também, essa citação aqui no cantinho. Mostra as fases da lua. Eu, como uma mulher lunar, preciso de um calendário com as fases da lua. Então, pra mim, isso é importantíssimo. Único, assim, porém, que eu tô tendo que me adaptar com as agendas, na verdade, é que atualmente eu não encontro mais nenhuma agenda que os dias da semana comecem no domingo. Isso, pra mim, está sendo um pequeno, assim, sofrimento. Porque, pra mim, o dia, a semana começa no domingo. O domingo é o primeiro dia. A segunda é o segundo. Enfim, né? E, realmente, assim, todas as agendas que eu estou vendo, que eu compro, que eu vejo, realmente, por aí, todas estão começando com o calendário na segunda-feira. Então, tenho que transmutar esse meu condicionamento mental e começar a ver que a semana também pode começar na segunda-feira. Me conta aqui nos comentários se tu também acha que a tua semana começa na segunda, começa no domingo, se tu não te importa com o dia que começa a semana. Porque eu, a primeira vez, quando eu bato, assim, o olho, já vejo que o primeiro dia é domingo. Quando eu bato o olho, já vejo, tá? Esse primeiro dia é o domingo. E aí, quando eu vejo que é a segunda, eu tenho que reolhar, porque eu me confundo toda. Mas, enfim, vamos à nossa resenha, né? Aqui, não sei se tu vai conseguir ver, mas ele tem um pontilhadinho aqui em cima que é pra destacar a página. Isso aqui eu achei bem bacana, porque daqui a pouco tu pode realmente querer tanto tirar do tipo tu já usou e não vai querer voltar a olhar, a conferir as tuas anotações desse dia e aí tu só tira realmente pra descartar. Ou daqui a pouco tu quer retirar porque tu quer guardar em outro lugar, ligar com outra atividade, colar na tua agenda mesmo, ou, enfim, utilizar em algum outro espaço tu pode tirar daqui. Então, assim, ó, achei muito legal. Isso daqui torna muito prático pra gente se organizar, pra gente realmente ter a nossa rotina, ter os nossos compromissos, nossas atividades bem acessíveis, né? Pra gente conseguir consultar. Então, esse planner achei demais. Com certeza usarei bastante o planner. Então, agora, indo pra agenda em si da natureza feminina, agenda Sete Pétalas. Eu vou te ler antes a descrição que tem no site da Sete Pétalas, que é o setepétalas.com.br que diz o seguinte. Uma agenda quatro em um. Diário, livro, planner e calendário astrológico. Livro, conhecimentos e beleza. Belas ilustrações em aquarela e textos especiais sobre saberes contemporâneos e ancestrais que nos conectam com a nossa natureza feminina. Temas como imunidade, cromoterapia, empreendedorismo, numerologia, comunicação, aromaterapia e muito mais. Calendário astrológico. Ciclos da natureza. Informações astrológicas do Sol, da Lua e de Vênus. Imagens e textos para estarmos em sintonia com os astros e seus ciclos ao longo do ano. Diário, memórias e inspirações. Um espaço para registrarmos ideias, sentimentos e percepções, momentos do nosso dia a dia. Planner. Planejamento com praticidade. Uma ferramenta para organizar a semana de forma prática em um tamanho que cabe em nossa bolsa. Então, essa é a descrição que tem da agenda natureza feminina no site da Sete Pétalas. Então, te mostrando como é que ela é por dentro, então, né? Então, como eu te falei, ela tem uma capa bem resistente, bem grossinha. Ela tem também bastante páginas, como eu tinha te mostrado. Ah, um detalhe que eu quero te passar. Não sei se tu vai conseguir ver. Eu acho que dá para ver. Ela tem aqui uma marcação, olha, na lateral, que é dos meses. Então, cada pontinho desse daqui, quando tu abre, ele é de algum mês. É aqui que começa o mês de maio, por exemplo. Então, eu achei isso bem bacana, porque visualmente tu consegue até te localizar melhor, né? Onde é que tu está abrindo. Aqui deve ser o mês de novembro. Ó, acertei. Mês de novembro. Então, fica até bacana para te conseguir acessar ela rapidinho. Então, primeira parte, nome, né? Abrindo, aqui já tem um desenhozinho. Eu achei a diagramação dela bem bonita. É um... bem delicado. Então, esses desenhos em aquarela. E todo também um desenho bem delicado. As ilustrações também com traços bem delicados. Eu achei muito, muito bonita mesmo. Achei, assim, de uma estética realmente muito bonita. Então, temos uma pequena apresentação ali no começo. Vênus, que é também o planeta regente do ano de 2021. O calendário com as fases da Lua. E alguns feriados também mostram ali. Depois vem o calendário menstrual. Diferente de várias agendas em que vem as mandalas menstruais, esse daqui apresenta um calendário menstrual bem resumidinho, com uma outra dinâmica. Então, ele vem, assim, um espaço por... um quadradinho por dia para te colocar... Aqui tem uma sugestão de legenda. Para te colocar, então, como que tu está naquele dia. E aí, mostra, né? Qual é a fase da Lua. Acho que aqui dá para ver bem. Mostra a fase da Lua e o dia e o espacinho para te colocar a tua percepção de como está aquele dia. Aqui, depois, vem a parte da planejamento financeiro. Achei bem bacana essa ideia da agenda ter tanto um espaço para o planejamento financeiro como essa própria videozinho e planilha falando sobre o planejamento financeiro antes. Porque eu vejo que isso é algo que interfere muito na nossa vida. Interfere muito nas nossas realizações. E, às vezes, não é dado tanta atenção, não é educado, vamos dizer assim, tanto assim dessa necessidade ou realmente de ferramentas para a gente ter esse cuidado financeiro, essa atenção financeira. Então, eu achei bem interessante esse enfoque delas de trazer esses recursos para esse cuidado, esse planejamento financeiro. Então, eu adorei essa ideia porque é muito importante a gente sempre ter também esse cuidado, esse conhecimento mesmo sobre os recursos materiais. Depois, tem aqui uma partezinha, 2020 foi bom e em 2021 o que que vai querer fazer. Depois, já começamos com os meses. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco páginas e depois a gente já entra com a agenda realmente de cada mês. Então, assim, o que eu achei disso? Ela é bem mais simples e bem mais utilitária mesmo do que várias outras agendas que a gente vê por aí. no sentido de que embora até na descrição ali do site ela se coloque, se considere como um livro, como um livro até para autoconhecimento, vamos dizer assim. Eu não achei, sabe? Eu achei assim que ela tem uma proposta bem mesmo de agenda até mais de diário porque tem algumas agendas isso comparando principalmente assim com outras, né? Tem algumas agendas que tem muito texto que aí realmente dá quase a ideia de um livro com diário com agenda de tantos textos que tem de tantas informações que tem tem vezes assim que a agenda em si vai começar muitas, muitas páginas depois e essa daqui como tu pôde ver foram cinco páginas e já começou o mês de janeiro. Então, nesse sentido eu achei ela simples não no sentido de simples de ruim mas no sentido de simplicidade de ser minimalista de ser prática de ser direta na funcionalidade então é simples nesse sentido não é simples de ir desmerecendo mas é simples nessa função mesmo de ir direto ao ponto sabe? Então, eu achei interessante também essa proposta nesse sentido. E aí, no início de cada mês é que tem textos aqui, por exemplo, no mês de janeiro tem um textinho começando mês de janeiro que é sobre as cores e aí fala sobre os chakras tá? Um texto assim bem simples quem não é mesmo da área de terapias vai conseguir se conectar com o texto com as informações e essas primeiras páginas assim que vem no início do mês elas são mais grossinhas depois começa a agenda em si aí a primeira página do mês traz uma visão geral do mês nome do mês janeiro aqui uma calendário pequenininho pra te anotar do lado algumas datas importantes aqui do lado meus dias então aqui tem todos os dias do mês pra pontuar anotar alguma coisa em específico meus hábitos também pra alguma anotação rápida metas do mês e notas então aqui nessa primeira página começando cada mês tem isso tu já tem uma visão geral do mês se tu quiser depois nós vamos para a parte astrológica que eu tanto amo então aqui tem um resuminho astrológico do mês o que nós temos no mês de janeiro sol em capricórnio de 22 de dezembro a 19 de janeiro e aí tem umas dicas vênus em capricórnio de 9 de janeiro a 1º de fevereiro e aí um textinho explicando lua nova em capricórnio sol em aquário lua cheia em leão e aí uma pequena orientação uma pequena dica falando e aí como que é distribuída as datas então na agenda natureza feminina ela é espero que tu consiga ver aqui ela é toda com os pontinhos então ela é toda pontilhada aqui tem a fase da lua o desenhozinho da lua o dia da semana que por exemplo é domingo o dia do mês 17 17 aqui tem um resuminho astrológico vamos colocar assim então o sol está em capricórnio a lua está em peixes e vênus em capricórnio essa estrelinha aqui vênus e aí aqui do ladinho janeiro lembra aquela lateral que eu te mostrei aqui ó então janeiro aqui aí conforme os meses vão avançando do ano ele vai vindo mais aqui pra baixo aí aqui por exemplo desse outro lado tem um desenhozinho aqui na página e o resto da página não tem e aqui desse outro lado tem uma mensagenzinha então assim ó é muito espaço pra escrever realmente assim dá pra te transformar num diário teu porque todas as páginas são com muito espaço pra escrever são assim alguns detalhes de desenhozinhos algumas mensagens assim no canto com dicas com citações e no final do mês então esse aqui por exemplo é o mês de março então aqui por exemplo terminou março depois do último dia tem uma página em branco dos dois lados a página em branco que diz pinte escreva crie e aí ela realmente não tem pontilhado nenhum as outras tem pontilhado essa aqui não tem pontilhado nenhum fica totalmente livre pra te desenhar pra te fazer uma colagem pra te fazer uma anotação extra então assim ó pra quem gosta de escrever bastante pra quem anota bastante coisas bastante informações ela é realmente assim muito útil muito prática muito intuitiva pra usar tudo assim bem óbvio sabe inclusive eu tô pensando em usar ela especificadamente para o trabalho então assuntos do Espiri Medita assuntos da Escola Holística Cintia Blanc eu acho que eu vou utilizar ela mas com essa função realmente assim de organização diária do trabalho porque ela é bem funcional nesse sentido aqui algumas ilustrações pra te mostrar aqui por exemplo do outro lado aqui uma dica sobre a lavanda desenhozinho e aqui explicando um pouquinho sobre a lavanda então assim os textos dela e aqui tem a ilustração no caso né e depois vem o texto então assim os textos dela são textos bem rápidos são textos também assim simples no sentido de que não são textos complexos não tem uma linguagem complexa não traz assim uma informação muito nova muito diferente que vai destoar até com algum uso que tu faça dela são informações e dicas rápidas realmente assim pra uso do dia a dia pra uma inspiração pra uma uma conexão ali realmente com o trabalho que tu já faz aqui uma outra ilustração linda as ilustrações são lindas tá pessoal e aí entrou o mês tem um textinho então eu achei também interessante nesse sentido de que quem gosta de agendas com menos texto essa daqui vai ser bacana os textos além de estarem separados em cada mês não estar ali tudo junto daqui a pouco a agenda vai começar quase lá na metade né os textos estarem separadinhos o que acaba até às vezes dinamizando né a gente se lembrando de ler alguma coisa já que o mês entrou são textos bem leves bem bacanas bem dinâmicos não importa se tu tá começando na tua jornada de autoconhecimento ou se tu já trabalha com isso há mais tempo eu achei achei bacana essa dinâmica dos textos achei bem interessante o único ponto negativo que eu diria da agenda realmente é essa parte do calendário menstrual eu preciso de muito mais espaço que esse quadradinho aqui pra quem está começando a cuidar o seu ciclo até pode ser interessante porque como ele é bem simples só tu coloca ali um simbolozinho naquele quadradinho então pode acabar atraindo quem não tem esse costume quem tá começando a se desconectar eu particularmente gosto de escrever bastante o que acontece em cada dia do meu ciclo então eu acredito que essa parte aqui esse modelo de calendário menstrual eu não vou adotar eu acredito que essa parte não vou adotar porque realmente eu gosto de escrever mais junto com as anotações do ciclo menstrual mas o resto como eu disse para essa parte de trabalho cotidiano de anotações de registros de coisas cotidianas ela é bem interessante ela é bem bacana aqui por exemplo a ilustração de dezembro e aqui em dezembro por exemplo tem os textos muito bem depois que passou lembrando que também aqui por exemplo de dezembro as informações astrológicas depois ali no mês na entrada de cada mês tem essas informações astrológicas importante eu te dizer depois então que passamos o mês de dezembro o que que nós temos aí acabou acabou a gente tem as referências que foram utilizadas na agenda ficha técnica com as informações então a organização foi coordenação de criação e produção a Marielle Santana coordenação financeira executiva a Silvia Souza os textos Marielle Santana responsável pelas ilustrações Inesposa é a diagramação Thais Amâncio aqui atrás também mais algumas outras informações de produção como eu disse ela foi produzida em Brasília Atalaia Gráfica Editora de Brasília o site das sete pétalas aqui tem um lugarzinho para te guardar alguma coisa e essa é a agenda feminina sete pétalas então o que que eu achei eu adorei ter tanto espaço para fazer as anotações principalmente assim que eu anoto bastante eu gosto de registrar insights que eu tenho coisas para fazer já deixar anotado compromissos um resumo de alguma coisa que eu já fiz que eu tenho que fazer eu anoto tudo adoro adoro anotar e tanto por ter aqueles pontinhos ali nas páginas como eu mostrei isso tornar mais dinâmico tu pode escrever realmente te guiando como se fosse uma linha tu pode daqui a pouco fazer algum desenho alguma relação em pé enfim quando as páginas são assim pontinhos traz muitas possibilidades de a gente registrar tanto com escrita como com desenho como com esquemas bota setas relações entre as coisas eu acho isso bacana também e como eu disse eu achei ela assim muito prática muito intuitiva para o dia a dia não sei se ela seria tanto uma ferramenta assim de autoconhecimento em si mas no sentido de tu registrar o teu dia a dia como realmente um diário como um próprio planner para se organizar tanto ela ter espaço para isso quanto o próprio planner disponibilizado por fora então eu achei assim nesse sentido de praticidade de utilidade de dinâmica de uso realmente eu achei ela muito bacana muito interessante tanto que eu até comentei eu acho que eu vou usar ela essencialmente para questões de trabalho porque nisso do dia a dia de utilizar para os compromissos eu achei ela bem mais interessante bem mais intuitiva nesse sentido e super amei amei as ilustrações amei a diagramação amei 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 compro essa agenda da natureza feminina das sete pétalas é a terceira edição e amei super amei vocês vão acompanhando agora durante o ano eu utilizando ela então então meus amores gratidão por mais esse vídeo por mais essa resenha estarmos aqui juntas pode colocar aqui nos comentários se tu já conhecia essa agenda da natureza feminina sete pétalas ou qual agenda que tu gosta ou o que que tu achou dela que eu vou adorar saber a tua opinião eu adoro agendas e cadernos então eu vou trazendo aqui pra vocês o que eu for utilizando pra compartilhar um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau amores tchau